Fala minha gente, Raquel da Educação Feminina, olha quem tá aqui, Luna, hoje nós fomos abençoados por um dia mais fresco, graças a Deus, então, eu resolvi trazer a Luna pra gente voltar a fazer nossos exercícios aqui na rua, tá? E hoje tem duas novidades, né? Uma na verdade, né? Luna tá na Microprong pela primeira vez, que é infinitamente melhor pra ela, tá? Então dá pra vocês verem como ela tá andando aqui, eu tô com um colar nela aqui e tô com a Microprong nela, tá? Cães como a Luna, esses cães pequenininhos, que são mais agitados, que são mais ansiosos, que vendem a ter mais dificuldade na esfera de controle de impulso de forma geral, mas principalmente quando a gente fala de cenário social, absolutamente se beneficiam da Microprong, principalmente a Luna, que é uma cachorra que tem problema de traqueia, tá? E é cardíaca, ou seja, duas coisas que ela não pode ter é estresse na caminhada, tá? E porque ela foi uma cachorra que, desde oito anos, passou a vida dela inteira andando de bolura peitoral, ela só aprendeu a ser cada vez mais explosiva nesses momentos de ansiedade pra sair. A famosa ansiedade por antecipação que eu falo, tá? Quando o cachorro quer muito sair e começa a antecipar aquilo ali, então sair com ela era sempre uma confusão, tá? Principalmente o ritual de saída em si. Ao longo da caminhada ela ficava melhor, até porque ela se cansava tanto na explosão do ritual de saída que ela acabava passando a impressão falsa de que ela andava bem depois, quando, na verdade, todo o problema dela tava justamente no ritual inicial, tá? Então, a gente tá de Microprong e de colar. E o que eu tô fazendo com ela é uma coisa simples, tá? Primeira vez que ela sai de prong e eu tô só fazendo exercícios de direção com ela e pareando no colar, tá? Porque eu quero que mais pra frente o colar seja o suficiente pra ela, pra que ela saiba se reposicionar quando ela precisar, tá? Aluna, da mesma forma que o Stark, tem mania de... Tinha que fazer isso aqui, tá vendo? E se afastando um pouquinho de você, se distrai lá com medo de molte, tá? Aciona uma molte, você já vê que ela tá um pouquinho assustada. Então, o que a gente faz aqui, né? Eu aciono o colar, dou um passo pra minha direita e chamo ela pra mim com direção no microfone, tá? Tá assim. E eu... Então, eu faço o sinal do colar e trago ela com a guia. E eu faço múltiplas vezes no meio da caminhada com ela. Ela bem distraída, tá? Vamos ver se dá pra vocês verem um pouco mais a minha reta que eu me saio daqui do sol. E eu vou mostrar pra vocês. Isso é super importante porque eu sempre falei pra vocês que o colar eletrônico não é uma ferramenta de direção. Logo, não adianta só se apertar o botão se o seu cachorro não sabe o que fazer com essa sensação. Por isso que a colheria e a guia juntos ajudam, tá? Agora tem sombra aqui, vou dar pra vocês verem, tá? Então, eu abro aqui e faço aqui, eu e ela vai, tá? Eu vou pra dentro, eu vou pra fora e aperto de novo, ela vai. Vocês vão ver que eu tô usando menos direção na guia agora, pois eu vou repetir esse exercício com mais frequência aqui na rua, tá? Mas a primeira vez, se você quiser surpreender, você muda e traz ela. Você muda de novo e traz ela, tá? Então, é direção na guia e colar juntos, tá? Pra uma cachorra como a Luna, isso faz toda a diferença. Quem nunca viu ela andando antes, não tem muita noção da diferença, mas a Luna é um verdadeiro caos andando na rua, tá? Esporte também. Então, é super importante pra eles, principalmente pra eles. As pessoas estão, às vezes, tomada pensando em coisas diferentes, né? Mas muito distraídos, muito ansiosos. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho de forma bem minuciosa mesmo, sabe? Direção na guia é o que vai permitir o que você transite no mundo com o seu cachorro, cara. Se você não faz isso direito e pula a tapa, você deixa o seu cachorro vencer no problema mais forte que ele tem que é a ansiedade, tá? Mas é isso, gente. Vou continuar minha caminhadinha aqui pra ela. Mais tarde eu dou notícias pra vocês, tá? Mas é isso. Tô uma Luna na microprona.